Estranho, já tem um tempo que o Gael tá ali na varanda. Alguma coisa ele deve tá vendo lá embaixo. Ei, aqui em cima! Ei, aqui, ó! Eu tô preso aqui, me ajuda! Ei! Aff! Ei, olha pra cima! Tá falando com quem? Eu? Ninguém, eu só tava olhando a rua. Quem tá aí? Aqui? Não sei, é, é, deixa eu ver. Ó, tem um cachorro ali! Ele não tava ali, é, apareceu agora! Que perigo, ele tá no meio da rua! Pelo menos ele tá livre, não tá preso! É um absurdo você falar isso! Tá vindo um carro! Amigo, sai daí! Ei, você vai ser atropelado! Sai daí! Ai, agora são dois carros e ele não tá nem aí! Faz alguma coisa, humana! E você quer que eu faça o quê? Ei! Ai, esqueceu que ele é um cachorro? Você tá chamando o gato! É gato! Ah, Gael, eu tô tão acostumada com o gato! É, pelo visto ele não vai sair dali, eu vou ter que descer lá na rua! É um perigo ele ficar ali sozinho! Ó, eu vou descer lá, fica aí olhando ele, hein! Ei, amiguinho, se eu fosse você, sairia correndo daí! A humana tá indo te buscar! Ela vai te prender! Ah, eu não quero você aqui em casa! Cachorrinho, será que você pode sair daí enquanto dá tempo? Depois, você vai sair falando de mim por aí! A sua espécie gosta de falar que a minha é má! Aff, pelo que eu tô vendo, eu não posso contar com isso daí! Vou ter que encontrar um jeito de fugir sozinho! Arrumar uma forma de cortar essa tela... Uai, já voltou? Você acredita que eu encontrei o humano dele lá embaixo? E ele disse que o cachorro dele tá acostumado a ficar ali! Então eu não pude fazer nada! Ele é dono, né? O que me restou foi voltar pra casa! Que absurdo! Ele tá sozinho ali na rua, quase sendo atropelado! É perigoso ele ficar ali! Eu ia trazer ele aqui pra casa, mas... Pelo menos de forma provisória, né? Trazer aqui pra casa? Para com isso, mana! Ele tem dono, deixa ele lá! Além do mais, você não me consultou se pode trazê-lo pra cá! A casa também é minha, esqueceu? Era só o que me faltava! Hum! Ei! Olha pra cima! Aqui! Ei! Ei, que foi? Tá acontecendo o que aí? Eu tô aqui de boa e você tá num desespero gritando aí de cima! Tá achando que eu sou burro? É, se eu tô aqui é porque eu tô acostumado! Eu não preciso de gato pra cuidar de mim! Tá entendendo? Eu tô aqui preocupada e você me retribui assim? E eu, por acaso, pedi você pra se preocupar comigo? Eu só quero que você me deixe em paz! Agora eu já me cansei de ficar aqui! Eu tô saindo porque eu quero, tá? Não é porque você mandou! Tá entendendo? Que fique bem claro isso, hein? Eu só falei porque eu achei perigoso você ficar aí sozinho! A frase, não intrometa na vida dos outros, nunca fez tanto sentido pra mim! Eu fui tentar ajudar e acabei levando uma rachada! A humana também levou quando foi falar com o dono dele que é perigoso deixar o bichinho solto no meio da rua! Mas agora eu aprendi! O bonzinho sempre leva a pior quando tenta ajudar! Eu vou dormir porque eu lucro bem mais! Pessoal, até a próxima! Tchau!